Eu quero esse amor Joga! Ei! Vou para um amor Me descançado na cama O amor que do certo deseja O amor que me cale com medo O amor que mova montanhas O amor que não tenha capricho O amor que me jogue no lixo Esmague o meu peito Pode ser amor e fiel Ou então que me leve pro céu Joga pra cima Joga e vê! Eu vou voar Pra fazer esse amor Vou encontrar Eu quero esse amor Diga aí! Eu vou voar Pra fazer esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar